E a entrega da declaração do Imposto de Renda é um assunto que costuma gerar apreensão entre os contribuintes brasileiros. O prazo final estipulado para entrega será no próximo dia 31 de maio. Fernando Santos, analista tributário da Receita Federal de São José dos Campos, afirmou que menos de um mês para o prazo final da entrega da declaração foram entregues apenas 49% do total esperado. O prazo final de entrega da declaração do Imposto de Renda é o dia 31 de maio. Na região do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira foram entregues 49% do quantitativo de declarações que a Receita Federal espera receber. Quem não declarar dentro do prazo está sujeito à multa, como explica o analista. O contribuinte que estiver obrigado a entregar a declaração do Imposto de Renda e não entregar até o dia 31 de maio, deverá pagar uma multa de 1% sobre o Imposto Devido, considerando o valor mínimo de R$ 165,74 e o valor máximo de até 20% do Imposto Devido. A Receita Federal não recomenda que o contribuinte entregue a declaração de Imposto de Renda que não tenha todas as informações, só para não perder o prazo de entrega e depois retificar. O contribuinte deve avaliar os documentos que tem em mãos e tomar uma decisão por sua própria conta de risco, tendo em vista que os cruzamentos já começam a ser feitos imediatamente após a entrega da declaração. O prazo de entrega da declaração é bastante longo, só mais de dois meses. Além disso, o contribuinte pode e deve ir juntando os documentos durante todo o ano e calendário, o que facilita muito na hora de preencher a declaração, além de poder utilizar a declaração pré-preenchida. O analista tributário Fernando Santos lembrou das novidades deste ano da declaração. Uma das novidades deste ano é que o contribuinte que utilizar a declaração pré-preenchida ou optar por receber a restituição via PIX, cuja chave seja o CPF, terá prioridade no recebimento de sua restituição. Em relação à declaração pré-preenchida, além das informações que eram recuperadas no ano passado, este ano vai recuperar o saldo em 31 de dezembro de 2022 das contas bancárias e de investimento. Inclusão de registro de conta bancária ou investimento novo ou não declarado. Inclusão de imóveis adquiridos no ano e calendário e inclusão de criptoativos.